Essa é a informação que você transmite no seu programa. Em 2014 eu recebi uma doação do MDB, no valor de em torno de 150 mil reais, em cheque. Fiz um depósito em cheque, por algum problema o depósito foi devolvido, foi anulado esse depósito, foi feito um novo depósito, no mesmo valor, e eu prestei contas exatamente disso tudo, o Ministério Público do TRE da Bahia. Eu somava os dois valores de 150 mil reais, o valor foi um só, em vez de ser 300 foi 150, e aqui na Bahia o Tribunal Regional Eleitoral reconheceu exatamente essa posição. No entanto, houve um recurso para Brasília, do Ministério Público Federal, e lá em Brasília a minha defesa não esteve no julgamento e teve outro entendimento. Nós estamos absolutamente tranquilos, inclusive o parcelamento do valor já foi iniciado, não há nenhuma dificuldade com relação a isso, eu quero tranquilizar a todos, que essa tentativa de impugnação não partiu de ninguém, do próprio Ministério Público, que tomou a iniciativa, inclusive, Silvio, porque eu tenho todas as certidões, todas, inclusive da Justiça Eleitoral, e que eu estou absolutamente legalmente concorrendo, vou concorrer, vou participar, e se Deus quiser, eu posso chegar à vitória e vou chegar à vitória também. Então, não há nenhuma dificuldade, absolutamente tranquilo com relação a essas circunstâncias, eu lhe agradeço a oportunidade de poder esclarecer esse assunto. É, na verdade foi muito bom esse esclarecimento, porque as pessoas ficam em dúvida, ninguém sabe o que aconteceu, segundo as notícias, é de que o senhor ficou devendo um dinheiro, ninguém sabe se foi pago, se não foi, a situação em que se encontra essa situação, mas agora com o seu esclarecimento, é, clareou, não é? Eu lhe agradeço, Silvio, exatamente, dizer às pessoas que ficam absolutamente tranquilas, eu estou tranquilo, o que eu fiz foi muito tranquilo também, e normalmente a gente pode fazer, e você sabe disso, Silvio, eu recebi uma transferência do PMDB em cheque, eu apositei, o cheque não, o cheque foi devolvido, voltei, pedi um segundo cheque, anulei o primeiro, o segundo foi no mesmo valor, evidentemente tinha que ser, e mesmo assim, houve um entendimento diferente, aqui em Salvador, as coisas foram tranquilas e respeitadas, e o tribunal decidiu a nosso favor, lá em Brasília, como nós não tivemos defesa, as coisas mudaram, mas quero deixar a você e lhe agradecer a oportunidade e a sua audiência, de esclarecer a todos, nós estamos muito tranquilos, e vamos prosseguir no nosso caminho, lhe agradeço muito, e com os cuidados que eu tenho, e respeito à lei eleitoral, eu fico exatamente por aqui, Silvio. Ok, falamos então com o prefeito, com o Bé Martins. Agora são 12 horas e 42 minutos.